Rio Grande 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 Tiranas lindas que me arrastam pra um surumbo Num fim de mundo onde chega uma cordona Onde se embala minha alma de gambeiro Pelos reis das viradas querendo A entrada vai ter coxa na bailanda do fundão Se acolherá com as mochas na pernura do lão A entrada vai ter coxa na bailanda do fundão Se acolherá com as mochas na pernura do lão Tiago Madrila não cantou, fiz pra moça no salão Não entosse a barriga da fivela do peão Tiago Madrila não cantou, fiz pra moça no salão Não entosse a barriga da fivela do peão Eu só vou, só vou, amigo Com o tom do meu rio Quem eu quero vai comigo Dentro do meu coração O caminho onde eu sigo Parece não voltar mais Eu só vou, mas volto, amigo Porque a estrada tem de ir para O caminho onde eu sigo Parece não voltar mais Eu só vou, mas volto, amigo Porque a estrada a gente vai Ah, 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 ah Ah, ah, ah A, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que mamã no trem Que é um de libra? Oh, bairão galdeiroso Passei um mês de campanha Estou tendo o acolhado Lançando o quenheiro Toco e assustando o alandrador Eu só tenho muda de vida Não é como uma loucura Pegar uma moça direita Pode jogar e ser solteira Escutei de relancei Não falarei de uma portada Num baile da moda Com a junção de gaúçada Esqueci do meu descanso Das canseiras de voltar Não sei se deixa sair Sair da tarefa Mas são periadas e nem chate Eu ando louco pra dançar O tecão dele pra meter Eu ando louco pra dançar Eu vou meia Uma morena cinturada Que me agrada na vaneira Do tecão que flandeira Se eu vou macio Sem fazer pêra a noite Aí sim, compadre, vem Um abraço, meu amigo Escondidinho lá no cantinho Mas são periadas e nem chate Mas são periadas e nem chate Eu ando louco pra meia O tecão dele pra meter Eu ando louco pra dançar Eu vou meia Uma morena cinturada Arreda as cadeiras da sala E vamo que vamo, gurizada Aí, Johnny, vem Aí, é bom demais Vamo que vamo dele, que dele é vaneira Vamo que vamo dele, que dele é vaneira Vamo que vamo nessa marca galponeira Ticho coiudo que vai saltar da peneira Vamo que vamo dele, que dele é vaneira Vamo que vamo dele, que dele é vaneira Vamo que vamo nessa marca galponeira Ticho coiudo que vai saltar da peneira E a fã da bom macho, dentro quebra o cacho Descendo do esfora, faz estrago e alarida Bata o pé no chão, pescando o salão Vai metendo os peitos e lindando-nos vestido Pensa na maneira, assim levanta a pera Consegue se trancando a balança, mas não cai Sacude nos cabelos e chacoalhando as raíras Não vai na fronteira, nunca falta essa boca E vamos, que vamos dele, que dele vai bem Vamos, que vamos dele, que dele vai bem Vamos, que vamos dessa marca da pôneira X, 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 Y, O, que faz salva da pideira Bom demais, gente! Tá formado, vai não, pareceu no ré Vamos, que vamos dele, que dele vai bem Vamos, que vamos dele, que dele vai bem Vamos, que vamos nessa marca da pôneira X, 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 Y, O, que faz salva da pideira Vamos, que vamos dele, que dele vai bem Vamos, que vamos dele, que dele vai bem Vamos, que vamos nessa marca da pôneira X, 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 Y, O, que faz salva da pideira Vamos, que vamos da pideira E o balanço fica por conta do meu parceiro X, 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 Y, O, que faz salva da pideira X, 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 Y, O, que faz salva da pideira X, 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 Y, O, que faz salva da pideira O coração e uma chamarra, uma pogueira, uma sinuca, uma chaleira E uma saudade, uma tamborra, e a peorada repassando o trago Noite cheirando a querência, nas perdulhas do meu pagô